Esse é o... E aí Gustavo Davi é... E aí Gustavo Davi é assim que comanda a porra toda Se ela vê um fuzil ela pisca Se ela vê um meota ela pisca Se ela vê um macaco ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabunda pirocada de bandido Toma, toma vagabunda pirocada de bandido Toma, toma vagabunda pirocada de bandido Toma vagabunda pirocada de bandido Ó de sacanagem eu vou botar tu pá mamã Ó de sacanagem eu vou botar tu pá mamã Vou botar tu pá mamã Ó de sacanagem eu vou botar tu pá mamã De quanto faz a polição? Desse jeitinho eu sei que tu gosta Desenvolvendo o caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo o caixota Descendo na minha piroca DJ, DJ que me deu papo Que a novinha todo gosta Desenvolvendo o caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo o caixota Descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele sumiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Já que ele sumiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Já que ele sumiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele sumiu pra mente Eu vou te dar só empurradão Desenvolvendo o caixota Se ela vê um fuzil, ela pisca Se ela vê um meota, ela pisca Se ela vê um macar, ela pisca Pisca, 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 pisca Hoje o GW vai acabar contigo Toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Toma, toma vagabunda, pirocada de bandido Toma vagabunda, pirocada de bandido Pode sacanagem, eu vou botando pa mamar Pode sacanagem, eu vou botando pa mamar De quanto faz a posição, desse jeitinho Eu sei que tu gosta, desenvolvendo caixota Descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca DJ que me deu papo, que a novinha todo gosta Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Desenvolvendo caixota, descendo na minha piroca Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele sumiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele sumiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Já que ele sumiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Ô piranha, hoje eu tô louco de balão Já que ele sumiu pra mente, eu vou te dar só empurradão Dei o Gustavo da PS, que pô, manda porra toda Porra, 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 porra